Olá amantes de séries, vamos às notícias da semana. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui pra você já se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito, e também curtir e compartilhar o vídeo com os amigos. Primeira notícia é que Kevin Smith será o produtor executivo de uma série chamada Masters of the Universe, ou Masters do Universo, que será ambientada todinha no universo de He-Man. Muitos detalhes ainda não foram revelados, mas foi revelado que vai ser tipo um anime e também que vai se passar depois dos acontecimentos da série que foi exibida na década de 80. A HBO é revelando essa semana que a série Mistress Flasher, que é estrelada pela Catherine Hamm, chegará em 27 de outubro na emissora. A série é baseada em um livro de Tom Perota, o mesmo autor de The Lactovers, e será sobre uma mãe e um filho de resta de se amadurecendo em diferentes áreas. Duas notícias bem tristes são os cancelamentos da série Step Up, High Water e também Wayne pelo YouTube. O YouTube está fazendo uma transição e que não necessariamente encaixa no projeto que eles estavam querendo. Step Up, High Water está tentando encontrar um novo lar, uma nova plataforma, o que já era esperado. O Stephen Amell, o arqueiro de Arrow, ele não ficará sem emprego por muito tempo. O ator foi confirmado essa semana na série Hills, que é um novo projeto da Stars, que contará a história de uma família de lutadores que tem uma escola de luta em uma cidade pequena. A Amazon confirmou essa semana que a terceira temporada de The Marvelous Mrs. Maison chegará em 6 de dezembro pela plataforma. O trailer você pode conferir no nosso site. A HBO Max, a plataforma de streaming da Warner, que chegará somente em 2020, encomendou 3 novos projetos. Um é com a Melissa Rosenberg, que descreveu boa parte de Jessica Jones, e que será de Rules of Magic, que vai ser prequela de um filme que eu esqueci o nome agora, mas é baseada na família... é série de um drama familiar na década de 60, que é centrado em 3 irmãos, e falará sobre os 3 descendentes de maniagem de bruxos, lidando com o luto, com a guerra, com a intolerância, a magia das trevas e as centenas de maldições que os acolhem. Outro projeto é do John Wells, que se chama Red Bird Lane, que é um terror psicológico. E um terceiro projeto é produzido pela Lelandan, que se chama Generation, e que vai contar sobre a história de um grupo de adolescentes, de estudantes, que exploram a sexualidade moderna e testam suas crenças sobre a vida, o amor, a natureza familiar em uma comunidade conservadora. Outra coisa também da HBO Max é que a Mare Streep foi confirmada em um projeto da plataforma, será um filme, e deve chegar tudo em 2020. A BBC América confirmou que Harriet Walter e o Danny Sapani estão no elenco da terceira temporada de Killing Eve, que deverá chegar em 2020, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil as duas temporadas estão disponíveis pelo Globoplay. Wendell Scott, o conhecido por ser o Moriarty, em Sherlock, e também seu padre, em Fleabag, foi confirmado na segunda temporada de His Dark Materials. A série chega ainda em 2019, a primeira temporada pela HBO aqui no Brasil. Ele vai interpretar o... Scott vai interpretar o coronel John Perry, o Joe Perry, né, que nos livros do Philip Phammon acaba viajando acidentalmente para o mundo da Lyra, e que o demônio é o Sayan Koyar, que é uma forma de máscara águia pescadora. Como eu disse, a primeira temporada chega ainda em 2019, mas a HBO ainda não divulgou o data. A HBO também confirmou essa semana que Successions foi renovada para a terceira temporada. A segunda temporada é exibida atualmente, todo domingo, às 10 horas da noite. A Universal TV informou nessa semana que houve uma alteração na data de estreia de Jungle Pilot. Da agora, a série vai estrear somente em 15 de setembro, na emissora. A terceira temporada de Big Mouth chega em 6 de outubro pela Netflix. A série, que é produzida pelo Nick Crowe, já foi renovada até a sexta temporada pela plataforma. O ator Mike Mosley, de Ozark, entrou para o elenco da segunda temporada de Titãs. O ator viverá o Dr. Luz, que é um vilão, que é um físico que consegue manipular a luz e suas propriedades, e parece ser um exímio criminoso. A segunda temporada de Titãs chega nos Estados Unidos pela DC Universe em 6 de setembro, com episódios semanais, e aqui no Brasil a primeira temporada está disponível pela Netflix. O Cartoon Network informou essa semana que a sua nova animação Ninjin chega em 4 de setembro, às 11h30 da manhã. A série é baseada em um jogo, então você pode... Tem coelho, tem caposo, tem várias coisas, tem ninjas, então você pode esperar muita coisa, principalmente para se você tem alguma criança em sua família. A HBO confirmou nessa semana também que a quinta temporada de Ballers, que estreia hoje, dia 25 de agosto, será a última da série. Dwayne Johnson, na verdade, confirmou a informação em seu Instagram. Desses Legends of Tomorrow, vão perder dois protagonistas da série, o Brandon Roth e a Courtney Ford, que são casados na vida real e interpretam o Ray e a Nora, vão deixar a série na quinta temporada. O último episódio que eles vão gravar vai ser em outubro, então deve ser começo, mais ou menos, na época do crossover. As Legends devem participar do crossover, a gente não sabe ainda como, como vão acontecer, mas eles devem participar. Segundo a Deadline, foi por decisões criativas dos roteiristas, não decisão dos atores. E This is Legends of Tomorrow chega em 2020, pela cidade da sua quinta temporada, e aqui no Brasil vai ser exibida pela Warner Channel. A Amazon confirmou essa semana que a terceira temporada de Goliath chega em 4 de outubro, nos mais de 200 territórios que a Amazon tem a sua plataforma. Agora vamos a uma série de notícias do Disney Plus para encerrar. A primeira é que Ming-Na Wen, a Mei, de Ages of Shield, entrou ao polêmico de The Mandalorian, que ganhou trailer essa semana também, e pôster. Os detalhes da personagem não foram revelados, mas The Mandalorian é a primeira série live-action do universo Star Wars, e vai se passar depois da queda do Império e antes da formação da Primeira Ordem, do surgimento da Primeira Ordem, ou seja, entre episódios 6 e episódio 7 da saga Star Wars. É estrelada pelo Pedro Pascal, de Narcos, ou Oberyn, de Game of Thrones. Foi escrita principalmente pelo John Favreau, já está confirmada para uma segunda temporada, e a série vai ser lançada no dia 12 de novembro, quando lança o Disney Plus nos Estados Unidos. A série vai ser liberada semanalmente pela plataforma. Ainda sobre a Disney, foi confirmada que o Will McGregor subiu ao palco da D23 Expo, que é o evento bianual da Disney, para falar sobre todos os seus próximos lançamentos. E foi confirmado, e ele confirmou, que vai ter uma série do Obi-Wan Kenobi. A Kate Lee Candid, que é a presidente da Lucasfilm, que é a executiva de lá, confirmou também que todos os roteiros já estão inscritos, e que deve começar a ser gravada no ano que vem. Agora vamos seguir um pouco para a Marvel, que a Marvel confirmou a série da Miss Marvel, que deve seguir a história da Kamala Khan, que é a primeira heroína muçulmana a ter seu próprio título. Vai ter série da She-Hulk, e também vai ter série do Cavaleiro da Lua. Detalhes sobre o enredo mesmo não foram revelados. A Miss Marvel deve ir para o cinema também, que foi falado isso. A Kate Dennings, a Catherine Hayne e o Randall Park vão estar na série do WandaVisão. A Emily Van Kemp, o Russell Wilde e o Daniel Brougham, oficialmente confirmados na série do Falcão e do Soldado Invernal. Para encerrar essas notícias e só falar um pouco sobre estreias, mais uma estreia, o Disney Plus também confirmou um revival de Lizzie McGuire. A série foi exibida entre 2001 e 2004 nos Estados Unidos pelo Disney Channel. Teve a Hilary Duff no elenco. A Hilary Duff vai voltar, assim como a personagem, a animação da Lizzie McGuire. Vai contar a história da Lizzie com 30 anos em Nova York. Outros detalhes não foram revelados, mas a atriz está envolvida no projeto, assim como a criadora. Então, pode esperar algumas coisas aí. E, por fim, a série do High School Musical, High School Musical, The Musical, The Series, chega em 12 de novembro também nos Estados Unidos. Vai ser semanalmente, assim como o filme da Dami Vagabundo, também vai lançar diretamente na plataforma, dia 12, o filme Noel, que tem a Anna Kendrick e o Bill Harder no elenco, também vão ser lançados no mesmo dia do lançamento. Lembrando que o Disney Plus, infelizmente, só vai chegar ao Brasil, na América Latina, na verdade, no fim de 2020, então ainda tem muito tempo para isso. Mas já pode ir se preparando, porque vai vir muito conteúdo da própria Disney. E o vídeo de hoje fica por aqui. Não se esqueça novamente de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acessar o nosso site, acessar as redes sociais, que tem muita coisa que só vai diretamente para elas, como pôsteres e outras coisas. Então, fique ligado neles e até a próxima.